De menor cabuloso, tô aqui de novo, dog bicho solto, é desse jeito Pensamento frustrado, astral traturado, por mais um dia vivendo o pecado Neon queimado, compondo raiado, pensamentos perturbadores, me chamam de abominado Eu te dou mais um trago, tento esparecer, pensando como é a vida ou como ela tem que ser Ligeirão pra não perder, espertão pra não cair, se tu não sacou moleque, nossa meta é subir Nos rolê de drive, invadir a interesseira, curtir escamar o drama, também gosta da doideira Metida a patricinha, quer se crescer em mim, fica quieta, baixa a bola, ligo quando tô afim Quase sempre falo sério, mas ninguém escuta, mulher de curtição pra mim É tudo puta, nunca muda a conduta, bicho de saia, é treta neutro Desbaratinho, não bota lupa, doida não, fugiu da luta, demorou, nós te pegar Mas só um Kelly, tchau pra fiel, não se tocar, bem nas escondidas Com todos esquemas, até porque, sem bicho com você, não vale a pena Não vale a pena, tenta tirar, mas não vai levar, dog, bicho, solto, anúncio, vem cá Tenta tirar, mas não vai levar, dog, bicho, solto, anúncio, vem cá Pega tudo no ar, tenta desdobar, só lamento pra tua, que não vai colar, melhor cê vazar Se eu me estressar com você, bagulho, vai endoidar É isso, chorki, bandido, mas a mim cê não engana Tá de olho nas escamas, nas petecas, nas carreiras Sabe que o chicote estrala com os moleque da ribeira Tem massagem nas biqueiras, esse esquema tá fluindo Meu bando é louco mesmo, salvão pra esses meninos Firmado, cacheta, comendo bucetos e tiro bereta Não tenta no peito, eu tenho um conceito LDR na função, orgulhoso, bato no peito Tenta tirar, mas não vai levar, dog, bicho, solto, anúncio, vem cá Tenta tirar, mas não vai levar, dog, bicho, solto, anúncio, vem cá Tenta tirar, mas não vai levar, dog, bicho, solto, anúncio, vem cá Deus nos deu, o livro arbítrio, isso me torna um pouco zinico Casa escrita, que entupido, cheio de químico, palestrando Feito meme, distante da mão do perito Eu sempre dou o meu jeito, cê não vai me arrastar De viela ou break state, o pai, o cu, todo respeito Guerrilheiro tá na função, me protege de todo mal Olho gorda, que tem vernão, que tem vernão, morô Tenta tirar, mas não vai levar, dog, bicho, solto, anúncio, vem cá Tenta tirar, mas não vai levar, dog, bicho, solto, anúncio, vem cá Vem cá, vem Tenta tirar, mas não vai levar, dog, bicho, solto, anúncio, vem cá Tenta tirar, mas não vai levar, dog, bicho, solto, anúncio, vem cá Tenta tirar, mas não vai levar, dog, bicho, solto, anúncio, vem cá